Fala time, de saúde, nós estamos no vai e vem, vai e vem, vai e vem, mas a Riot mandou dois clipes que falaram que tá muito bom pra gente assistir e fazer aquele react junto com vocês. Bora dar uma olhada no que tá rolando, vem comigo que eu sou o Zex, bem-vindo, devolução. Time, me passaram esses clipes ontem, um deles é o The Herói da Despertar, da festival da Lunar de 2022, foi lançado ontem. E o outro é a animação da temporada 2022, os dois clipes são do LoL, mas dizem que vale muito a pena assistir, que tá muito lindo, e eu sei que a animação da Riot sempre são lindas. Bora assistir juntos aqui e ver como é que tá, no final a gente faz um comentário sobre eles, se a gente aguentar né, porque tá difícil. Vou dar play, bora! É o Warne né? Eu acho que essa é a Lissandra Se eu não me engano, é a história do Warne versus Volley, agora acho a Kaisa no vazio, com o Shurima e a Thalia. Já me perdi da história. Phantom, Shurima. Não, tá bom, tá bom. Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca O Anio O Anio, o Anio, eles são um nível acima Eles se criaram em uma parte do mundo Divinity Terra, que eu saiba Vai me corrigir lá embaixo que eu quero saber O Anio É Acho que é um vazio Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Ops! O que é isso? Ah, eu gostei, eu gostei. 6 de janeiro agora. E não, é pra anunciar a skin, né, do LoL PC. Não sei se era a Cassiopeia, só tô chutando porque a Cassiopeia é meio cobra também. Mas é mais uma skin da Lux e mais uma skin do EZ. A galera adora essas skins, então elas vão ficar felizes. Mas muita gente vai ficar zoando de novo, né, não tem jeito. Eu não tô conseguindo falar muito bem, então não vou continuar muito esse vídeo. Fala aí o que vocês acharam desse vídeo também. Lembrando que hoje começa de novo nossos jogos. Os meninos vão jogar e até dia 24 já deve estar em casa. e a gente volta normal o canal, tá? É, a voz tá indo embora. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.